E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo glitch solo de fazer carro mod? Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você vai precisar ter o RC Bandito com roda da Bênis, aí você consegue passar essa roda para qualquer carro que você deseja, qualquer um mesmo. O glitch é muito fácil pessoal, se você não tem o RC Bandito com a roda mod, não fique triste, assim que possível trago no canal um novo glitch para colocar roda mod no RC Bandito, por enquanto ainda não é possível. Eu vou precisar utilizar um modo de mira diferente, para trocar o modo de mira eu vou no modo história ou no criador, configurações controle e coloco o modo de mira livre assistida, depois eu vou na comunidade HuntersClan ou em algum amigo meu e vejo se eles estão com o modo de mira diferente da minha. Como que eu faço isso? Clico para entrar na seção do jogador, lá na comunidade, vai começar a carregar a minha tela, vou receber um alerta, depois eu vou novamente no mesmo jogador, lá na comunidade e clico para entrar na seção dele. Se eu receber um outro alerta, recebi com modo de mira diferente, é esse jogador que eu vou utilizar para fazer o glitch. Demais hein pessoal? Agora, eu simplesmente vou lá fora e vou pegar um carro de rua para mostrar para vocês como é fácil esse glitch. Você pode passar a roda mod, as configurações do seu RC Bandito para qualquer veículo pessoal seu ou outro veículo que você pode pegar na rua ou comprar, beleza? Qualquer carro. Vou escolher um carro aqui, enquanto isso eu já aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos do Hunter's Clan estão na descrição desse vídeo. É só ir no Social Club, achar um desses comandos e entrar. O único comando fechado é o comando Hunter's Clan Clube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro? Na descrição do vídeo tem as informações e o link. Vou entrar com esse carro na garagem da oficina, aqui da Denon War. Vou colocar a seta para a direita. Olha que moleza pessoal, é muito fácil mesmo. Então aproveitem. Seta para a direita. Depois vou clicar para sair do veículo no menu, bolinha, sair do veículo. Vou até o RC Bandito, coloco a seta para a direita e aí vou na estampa. Vou fazer qualquer troca de estampa, qualquer uma. Vamos em estampa. Vou na mais barata. Confirmo. Depois de confirmar, o dinheiro vai sair da minha conta. Aí eu clico para entrar na seção do amigo lá na comunidade Hunter's Clan com modo de mira diferente. Automaticamente recebi esses dois alertas. Cancelei o último alerta. Entro no carro. E aí pessoal, é só acelerar o veículo. Olha que demais. Depois eu vou sair do carro e automaticamente ele volta para a garagem. Detalhe lá no RC Bandito quando você clica para entrar na seção do seu amigo. Às vezes, quando você clica para entrar na seção do seu amigo, depois que você comprou a estampa, você é automaticamente expulso do RC Bandito e aí aparece um outro alerta e aí você cancela ele. Para mim não. Para mim normalmente o que está acontecendo é isso. Eu vou lá, clico para entrar na seção do amigo, não sou expulso, aparece os dois alertas, eu cancelo o alerta, entro no carro e saio com o carro lá fora. Só isso. Beleza pessoal? Tá aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. E aí E aí E aí E aí